O novo modelo de carteira de identidade passa a ser emitido a partir desta sexta-feira, dia 25 de outubro, em todo o estado de Pernambuco. Além de conter mais informações, também terá mais itens de segurança e será implantado até março do ano que vem. Aqui no município de Nazaré da Mata, o serviço está temporariamente suspenso, devido a uma capacitação que os funcionários estão realizando para a emissão do novo documento. O serviço deverá ser normalizado aqui na cidade no próximo mês de novembro. O serviço deverá ser normalizado aqui no próximo mês de novembro.